É a fonte do funk, ô mané Oh, oh, é blackout, né? Agora quero ver a safadeza nessa porra Ela bebeu do meu uísque e depois desapareceu Fumou da minha maconha e depois desapareceu Oh, oh, olha o avião, cola aqui, cara, oh Tá pensando que eu vou aonde, tio? Peraê, peraê, tu esqueceu de mamar Mamar, 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 mamar Eu, peraê, peraê, tu esqueceu de mamar É que eu trombei uma novinha no baile da de C7 Eu gosto, ela também gosta de fumar maconha Mas na frente dos outros, ela fica com vergonha Quando ela for, ela baba Quando ela bebeu, ela acerta Quando ela for, ela baba Quando ela bebeu, ela acerta É o bonde da Detora E deixa ela as foguetas Quando ela for, ela baba Quando ela bebeu, ela acerta Quando ela for, ela baba Quando ela bebeu, ela acerta Diz que fuma, procede Diz que mama, procede Diz que transa, procede Na 17, é cash Diz que fuma, procede Diz que mama, procede Tá ligado? É o procedimento das favelas, é, DJ? E aí, DJ Biobronx? Solta essa pra tirar elas da bad, cachorro Vai 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 Agora eu quero ver a safadeza nessa porta Ela bebeu do meu whisky Depois desapareceu Fumou da minha maconha, depois desapareceu Pera aí, pera aí, tu esqueceu de mamar É que eu trompei uma novinha no baileira de C7 Eu gosto, ela também gosta De fumar maconha, mas na frente dos outros Ela fica com vergonha Quando ela fuma, ela mama Quando ela merda, ela acerta Quando ela fuma, ela mama Quando ela merda, ela acerta Eu vou de doutora E deixar ela fogueta Quando ela fuma, ela mama Quando ela merda, ela acerta Quando ela fuma, ela mama Quando ela merda, ela acerta Diz que fuma, procede Diz que mama, procede Diz que transa, procede Na 17, é cash Diz que fuma, procede Disque imã, procede, tá ligado? É o procedimento das favelas, né DJ? E aí DJ Bielbronx? Solta essa pra tirar elas da bad, Caju É a fonte do funk, ô mané E aí